Senhor presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa que acompanha os nossos trabalhos na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, internautas, telespectadores que nos acompanham através da TV Assembleia, nosso cordial boa tarde, nosso cordial abraço, Deus seja louvado, que Deus estenda as suas mãos poderosas sobre esta casa no início desse segundo semestre dessa atual legislatura. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, quero destacar o orgulho de estar mais uma vez ocupando a tribuna desta casa, deputado Eduardo Brait, ressaltar o orgulho de representar o povo do Maranhão, a responsabilidade que recai sobre os nossos ombros e aproveitar mais uma vez para fazer um agradecimento a Deus, como cristão, somentemente a Deus, agradecer a Deus a oportunidade e ressaltar a minha alegria de fazer parte desse seleto grupo de parlamentares que representamos o Estado do Maranhão, representamos o povo do Maranhão e eu não podia iniciar esse segundo semestre sem ressaltar o orgulho que tenho em ser deputada estadual, deputada Francisca Primo. Então, agradecer a Deus, agradecer ao povo do Maranhão pela oportunidade de representá-los. Chegar a ocupar uma vaga no Parlamento Estadual, nos entes de responsabilidade e também reafirmar o nosso compromisso com a educação, com a segurança pública, com os menos favorecidos, com as minorias, para que possamos realizar um trabalho no segundo semestre com um olhar atento, com um olhar voltado para um trabalho que nós realizamos no primeiro semestre de 2015. E saudar a todos, de forma especial, todos os deputados, seja da base do governo, seja da oposição e, mais uma vez, ressaltar a alegria de reiniciar o trabalho no segundo semestre, deputado Antônio Pereira, demais parlamentares. Saudar também, de forma carinhosa, de forma especial, a imprensa, como falei no início da saudação, que acompanha os nossos trabalhos na TV Assembleia, através da TV Assembleia e todos os dias na galeria da Assembleia Legislativa. E quero fazer minhas palavras de um poeta piauiense, chamado Torquato Neto, que faleceu aos 23 anos, estão de forma prematura, de forma precoce, e ele, em uma das suas músicas, tem um trecho, uma frase que ele diz que eu só quero saber daquilo que pode dar certo, não tenho tempo a perder. Então, fazer as minhas apresentações da Assembleia Legislativa no Parlamento Estadual, de forma atenciosa e preocupada com as minorias em defesa do povo do Estado do Maranhão. E faço minhas palavras de Torquato Neto, quando eu disse que só quero saber daquilo que pode dar certo, independente das querelas políticas, independente dos debates políticos, com um posicionamento firme, com um posicionamento voltado em defesa do povo do Maranhão. E, senhor presidente, hoje encaminhamos a mesma mensagem de pesar à senhora Inês Amorim e à Câmara Municipal de Grajaú, pela perda do querido Leão, vereador e terceiro mandado do PPS da cidade de Grajaú, vítima de um acidente de trânsito, na tarde do último domingo, na tarde de ontem. E nós encaminhamos a mensagem de pesar aos seus familiares e à Câmara Municipal de Grajaú. Senhor presidente, invoco também a atenção do presidente da Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa, deputado Cabo Campos, para que juntos possamos, logo amanhã, na Comissão de Segurança Pública, dar uma atenção, e queria pedir a V. Exª que pudéssemos antecipar para amanhã, para que pudéssemos dar atenção, é um fato novo, já no início do nosso segundo semestre, a greve deflagrada hoje pelos policiais civis do Estado do Maranhão. Na tarde de hoje, eu fiz uma visita ao sindicato, ao movimento de grevista, inclusive com a pauta de reivindicações, que é a implantação de uma política de valorização salarial para os próximos anos, 2016, 2017, 2018, melhores condições de trabalho, retirados os presos das delegacias, tanto da capital como do interior, uma solicitação do aumento de efetivo, inclusive peguei um quadro do efetivo da Polícia Militar do Estado do Maranhão, as vagas criadas por lei, só para concluir, senhor presidente, aproximadamente 3.055 vagas, temos aí a ocupar os 2.166, então uma carência de 743 vagas na Polícia Civil do Estado do Maranhão. Então, independente de posicionamentos políticos, para que nós possamos, nós parlamentares, possamos, principalmente, através da Comissão de Segurança Pública, dar total atenção a esse movimento grevista, para que nós possamos mediar e possamos, juntos com os policiais civis, solucionar esse problema. E mais ainda, independente de questões políticas, deixar bem claro que o nosso posicionamento, a nossa defesa, em defesa dos policiais, como sempre ressaltamos o nosso mandato e a nossa forma de conduzir esta casa, em defesa dos policiais civis e militares, e em defesa do cidadão, em defesa da sociedade e da segurança pública. Então, apelo ao presidente da Comissão de Segurança desta casa, que amanhã a gente possa já trazer uma reunião, a gente possa dar total atenção ao movimento grevista, assim como fizemos com o movimento indígena, fazer uma comissão, junto com o governo do Estado, secretário de Segurança Pública, para que possamos mediar, ser mediador desse conflito e possamos terminar esse movimento que foi deflagrado hoje, o movimento grevista. Então, a nossa preocupação em defesa do policial civil, em defesa da segurança pública e em defesa da sociedade maranhense. Que Deus abençoe a todos.